Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Resumo da Novela Reis, desta quarta-feira, dia 28 de setembro. A Inoã se assusta ao ver o estado de Saúl. Samuel conversa com Davi enquanto são observados. Os filhos de Zeruia tentam entrar para o exército de Israel. Jônatas aconselha seu pai. Os irmãos de Davi se incomodam com a escolha de Samuel. Saúl ordena o início de um massacre. Lembrando que os capítulos são fornecidos pela TV Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo o Resumo de Reis. Até logo!